A costocondrite trata-se de uma inflamação nas cartilagens que unem as costelas ao osso externo, que está localizado no meio do peito, e é encarregado de suportar a costela e a clavícula. Pacientes que sofrem com essa condição sentem dores no peito que assemelhou-se a um ataque cardíaco. Quando os sintomas surgem junto com o inchaço, a doença é chamada de síndrome de tiétese. Assista o vídeo até o final, e não pule nenhuma etapa porque é muito importante. Não existe uma causa específica para a costocondrite, porém determinados fatores podem contribuir para o surgimento dessa enfermidade. São eles. Artrite. Fibromialgia. Esforço físico. Respiração profunda. Traumas e lesões situadas na região torácica. Tumores na articulação costosternal. Pressão no peito. Ex. Compressão exercida pelo cinto de segurança durante uma freada brusca. Movimentos repetitivos feitos ao tossir ou espirrar. Determinados vírus ou doenças respiratórias como tuberculose, aspergilose e sífilis que provocam inflamações nas articulações. A dor aguda no peito é o principal sintoma nos casos de costocondrite. Ela costuma ser sentido como pressão sob o peito e aumenta conforme o movimento que o paciente realiza. Normalmente, a dor só se encontra em uma determinada região. Entretanto, pode se espalhar para diferentes áreas, tais como as costas e até o abdômen. Outros sinais de que indicam a presença da costocondrite são falta de ar, dor ao tossir, dor ao respirar, sensibilidade ao toque na região afetada. Para determinar um diagnóstico, é preciso realizar exames físicos para analisar os sintomas. Os exames de imagem como radiografia do tórax, tomografia computadorizada e eletrocardiograma são importantes para descartar outras doenças com sintomas semelhantes. Os exames de sangue também auxiliam na identificação de condições que podem ter causado esses sintomas. Para determinar um diagnóstico, é preciso realizar exames físicos para analisar os sintomas. Os exames de imagem como radiografia do tórax, tomografia computadorizada e eletrocardiograma são importantes para descartar outras doenças com sintomas semelhantes. Os exames de sangue também auxiliam na identificação de condições que podem ter causado esses sintomas. O tratamento para costocondrite é feito a partir do repouso, evitar realizar movimentos que aumentam a dor e aplicar compressas de água quente. Porém, em certos casos o médico pode indicar a prática de alongamentos suaves que servem para aliviar os sintomas. O uso de medicamentos anti-inflamatórios e analgésicos e fisioterapia também são importantes para diminuir as dores. Quando o quadro da condição for grave seu médico pode indicar injeções que tem como objetivo, inibir o nervo que gera dor. Se esse vídeo tirou sua dúvida, ou se você quer saber sobre outra informação deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos e Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.